Bem-estar, satisfação, tranquilidade e segurança. Tudo isso está relacionado com suas escolhas. Por isso, escolher bem é essencial. Há mais de 20 anos no mercado, a Blue Kit é especializada em oferecer as mais completas soluções para instalações hidráulicas. São aproximadamente 2.700 produtos distribuídos em nove linhas, produzidos na cidade de Blumenau, Santa Catarina, em três unidades automatizadas e totalmente integradas à equipe de representação em todo o território nacional. Com uma linha de produtos tão vasta, a Blue Kit é capaz de reunir a experiência necessária para oferecer soluções modernas e inovadoras, atendendo perfeitamente o mercado de instalações hidráulicas no Brasil e no exterior. Conheça agora um pouco mais sobre cada uma dessas linhas. A linha de acessórios Blue Kit é composta por diversos produtos, com destaque para os engates flexíveis, acabamentos, conversores e torneiras de boia. Ampla e abrangente, a linha conta com vários modelos prontos para complementar os mais diversos ambientes, como os conversores para registros, que permitem a utilização do acabamento de um fabricante sobre a base de registro de outro. O banheiro deve ser um lugar que, além de prático e funcional, reúna charme com economia. Pensando nisso, a Blue Kit desenvolve também uma linha completa de metais e acessórios, como papeleiros, porta-toalhas, saboneteiras, além de kit duchas higiênicas, flexíveis, chuveiros, entre outros. Em complemento à linha de peças de reposição, a Blue Kit apresenta produtos para aplicação em filtros do lar. São flexíveis e adaptadores que permitem a instalação rápida e segura de filtros das mais variadas marcas e modelos. Os engates flexíveis possuem quatro camadas e são todos fabricados conforme a norma técnica brasileira. Além de perfeito acabamento, os acessórios para a instalação de gás Blue Kit apresentam alto grau de confiabilidade, permitindo maior tranquilidade aos seus usuários. Para que suas instalações hidráulicas encontrem harmonia entre estética e segurança, a linha de conexões Blue Kit, composta por adaptadores, aumentos, buchas, engates rápidos e extensões, dentre outras peças, garante funcionalidade e beleza aos mais diversos ambientes. A variedade da linha de misturadores e torneiras fazem da Blue Kit uma empresa completa. Com modelos que podem ser aplicados aos mais diferentes ambientes, as peças possuem desenho moderno e funcionalidades inquestionáveis. Misturadores Mono Comando, Torneiras Temporizadas E com o acionamento de um quarto de volta, compõem essa flexível linha que ainda conta com modelos clínicos, ideais para o meio profissional. A linha de reparos possui uma grande variedade e é voltada às mais variadas marcas e modelos. Os sistemas MVS, Mecanismo de Vedação Substituível, MVC, Mecanismo de Vedação Cerâmico e Kit Fácil, ganham destaque ao recuperar registros e torneiras, mantendo todas as características do mecanismo original. Os tubos extensivos Blue Kit são práticos e versáteis, além de estarem disponíveis em mais de 30 modelos. Possuem resistência a temperaturas extremas da água e são completamente antiaderentes à gordura. Uma linha tão completa que é capaz de atender perfeitamente todas as situações de instalação. A linha de válvulas é composta por modelos com esfera e redutores de pressão, ambos utilizados em residências ou indústrias. Seu destaque, além da qualidade e durabilidade, se reflete na fácil instalação e diversidade de modelos e bitolas. A linha completa de soluções hidráulicas Blue Kit já ganhou o Brasil, além da América Latina e Oceania. Tudo isso só é possível graças a um rigoroso controle de qualidade e uma eficiente postura ambiental, que ganha destaque pelo tratamento de superfície com sistema de metalização, processo que não gera resíduos e poluentes. Essa é a Blue Kit. Uma empresa moderna, dinâmica e atual, preocupada em desenvolver as mais completas e inovadoras soluções para reparos, registros e torneiras, conexões, tubos extensivos e demais acessórios hidráulicos. Blue Kit. Soluções para instalações hidráulicas.